Oi, oi gente, tudo bom? Hoje vou responder uma tag que se chama tag eu leitora e eu achei as perguntas muito legais, então vamos lá? 1. Entre posts e vídeos, qual você prefere? Como eu já falei, acho que em alguns vídeos eu prefiro vídeo porque eu tenho preguiça de ler post, então vídeo. 2. Aproximadamente, quantos vídeos você costuma assistir por semana? Gente, por dia eu assisto mais de 20 vídeos, sério, eu não tô brincando, até pensando... Mas, é, eu assisto muitos vídeos, tipo, eu tô inscrito mais de 15 canais, então quando a pessoa que eu gosto não interessa o vídeo que ela vai postar, eu vou ver porque eu gosto dessa pessoa, entendeu? Então tem muitas pessoas que é por causa disso, não é nem por causa que eu procurei no YouTube, eu nunca procuro vídeo no YouTube. Eu vou lá nas minhas inscrições, ah, Bianca atrás de postar um vídeo, eu nem leio, nem leio, o início do vídeo já aperta ali, entendeu? Então é tipo isso, então... Olha, por dia, uns 20 vídeos, então por semana, uns 140 vídeos, gente, muitos vídeos. Sério, mas por semana eu assisto, tem dias que eu não assisto tanto, que a minha internet tá ruim, me conheci, então aproximadamente uns 100 vídeos, assim, por semana, gente, assisto muito vídeo. Podem me julgar. 3. O que te chama atenção a ponto de clicar para assistir um vídeo? Então, como eu sei pra vocês, se eu gosto daquela pessoa, não interessa, a capa não interessa nada, eu vou assistir aquele vídeo. Outra coisa que, sabe, me chama atenção é a capa do vídeo, se, exemplo, é rotina da noite, eu escovo antes de noite, não, tipo, uma foto, cinto dormindo, acho bem mais legal. Então a capa, eu acho que é uma coisa assim, bem pá. Achei a capa bonita, vou lá assistir o vídeo. Também o título do vídeo depende, assim, se eu gostar do vídeo, tipo, ah, é um vídeo de exemplo, é um vídeo maquiagem para sair. Ah, eu não quero ver maquiagem, então eu não posso assistir, entendeu? Também depende do título do vídeo e também depende muito da pessoa. Se for uma pessoa que eu amo, eu nem, não interessa, gente, o vídeo que ela vai fazer, eu vou ver. Tipo, a taz, ver o que tal, então, mais ou menos isso. 4. O que mais te incomoda em um blog? Gente, eu não acesso muito os blogs, então eu não tenho muito o que falar, mas, às vezes, sei lá, alguma coisa assim, muito wow, muito chamativa e tal, ou algum blog muito simples, assim, não me chama muita atenção. Mas eu não sei o que mais me incomoda no blog, não, gente. 5. O que faz você não assistir um vídeo até o final? 1. Com certeza um vídeo muito grande. É, eu sei, eu posto vários vídeos grandes, Adriane, mas eu não assistiria. Tem vídeo que eu edito, fico com 20 minutos, eu nem olho, gente, eu posto assim mesmo, vai assim mesmo. Mas um vídeo, assim, é um vídeo muito grande, ou um vídeo que a pessoa fala assim, ó. Oi, gente, hoje eu vou ensinar a maquiar. Pego o blush e passo. Cadê o humor, gente? Então, quando a pessoa fica assim, ó. Vamos passar. Quero me matar. Não aguento ver essa pessoa assim, tipo, acaba entre legal, ela toda feliz, e ela grava um vídeo assim, ó. Hoje eu vou gravar uma... Me irrita muito isso. Ai, gente, me irrita mexer meu cabelo toda hora. Mas algum vídeo, assim, é uma pessoa muito lerda, que demora muito pra falar. Às vezes eu sou assim, né, mas eu corto. Então as pessoas não cortam, tipo, ela fica pensando... Ai, eu odeio isso. Às vezes eu faço isso, né, mas deixa... deixa em novo. Mas é mais ou menos isso que me deixa uma pessoa muito lerda, ou um vídeo muito grande, ou um vídeo sem graça, assim, sabe. Seis, você prefere vídeos curtos ou longos? Depende. Tem vídeo, assim, que as pessoas fazem, que é tour pelo meu quarto. E, gente, mostra assim, ó. Aqui tá a minha cama, aqui tá o meu criado mudo, aqui tá o meu guarda-roupa, aqui tá a minha escrivaninha. Acabou. Tá aí. Então depende muito do vídeo. Se for no tour pelo meu quarto, tem que ser uma coisa bem mais mostrando detalhadamente. Se for no vídeo de maquiagem, eu não gosto de ver muito grande. Então, eu gosto mais rapidinho. Mas depende do vídeo, mas eu prefiro mais longo, mais curto do que longo. Sete. Você tem o hábito de avaliar um vídeo e comentar ou geralmente esquece? Gente, meu, vou falar um fato pra vocês. Se eu assistir um vídeo até o final, eu não consigo não clicar no gostei. Se eu vi o vídeo até o final, eu não consigo sair do vídeo sem clicar em gostei. Não consigo. Só se o vídeo é de um segundo e eu não gostei, né? Mas, tipo, se o vídeo é dez minutos e eu vi até o final, eu vou, no mínimo, vou clicar em gostei. Gente, sério. Eu sempre curto todos os vídeos que eu assisto. Principalmente os meus... Gente, não sei. Não consigo. Tipo, eu vi um vídeo, uma maquiagem. Mesmo que ficou meio frau, eu vou clicar em gostei porque eu vi. Entendeu? Gastou dez minutos do meu dia? Tem que clicar em gostei. Então é tipo isso, tá? Então pode clicar aqui no gostei, tá, gente? Então, não sei. E comentar essas coisas depende. Se a pessoa fala, ah, deixa aqui nos comentários alguma pergunta pra um vídeo de responder. Aí eu respondo, mas eu nunca comento assim, ah, te adoro, beijos. Não, eu tenho preguiça. Mas se for assim, a pessoa mandou tu comentar ali, alguma opinião, nome de alguma cachorro, sei lá, qualquer coisa, eu comento. Só se for alguma coisa assim, sabe? Então, qual rede social, além do YouTube, você mais usa pra ficar por dentro das novidades? Então, gente, eu uso o YouTube, né? Tirando o YouTube. Eu uso muito o Snapchat, que é Bianca, Andrade, Tassi. Tudo usa, então eu tenho todas elas. A Ana da Kefra, a Bruna Luiz, enfim. Mil pessoas eu tenho no meu Snapchat. Mas o famoso que eu tenho, não tenho muito amigo, não. Mas se tu ainda não me adicionou lá no Snapchat, adiciona aqui, ó. Adriel, não. Adriel.blog. E eu não posto tanta coisa, gente, mas eu vejo todos os dias, eu vejo dessas pessoas. Daí as pessoas avisam lá que tem vídeo novo, avisam lá se você quer que eu compre, se você quer que eu poste um vídeo, tira print, essas coisas assim. A Vitupe também faz várias vezes isso, Luiz Melis. Então, eu, no Snapchat, Instagram, eles sempre postam fotos, tipo, ah, que vídeo vocês querem que eu grave, fazer um vídeo de perguntinhas, tal. Então, Snapchat, Instagram, Facebook, que principalmente a Tassi, passa um monte de coisa na fanpage, a Kefra também, Facebook, Snapchat, Instagram. E eu acho que a mais é isso, gente. Nove. Você gosta de conhecer blogueiras, blogueiras novas ou prefere os antigos? Então, eu gosto dos dois. Eu não vejo muito blog, então eu vou falar canal, que eu acho que é mais fácil pra mim. Pra mim, tanto faz, gente. Se é a Tassi, tipo, faz tempo que eu conheçá-la. Se ela postar alguma coisa assim de vídeo, eu vou olhar. Eu gosto muito de conhecer pessoas novas da minha idade. Eu gosto de ver pessoas que gravam vídeo da minha idade. Que eu acho que, assim, elas vão gravar alguns vídeos, tipo, mais pra minha idade. Então, elas gravaram algum vídeo assim, daí eu vou lá, pego uma ideia. Então, se tu tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 12 anos, pra quem não sabe. Se tu tem um canal, comenta aqui embaixo seu canal, que eu quero ver alguns vídeos teus, tá? Então, mas eu sempre quero conhecer novas pessoas, mas também eu nunca deixo de assistir os velhos, tá? Mas eu gosto de ver os vídeos que postaram, tipo, hoje. Hoje, tipo, postaram vídeo de hoje, eu vou ver o de hoje. Eu não gosto de ver os vídeos antigos, mas as pessoas antigas, as pessoas gostam de qualquer pessoa, tá, gente? Mas também não gosto muito daquelas que tá muito no começo. Tipo, no começo do canal. Porque elas têm vergonha, assim, daí eu não me identifico muito, porque eu não tenho mais vergonha de vocês. Enfim, vocês entenderam. 10. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Gente, eu não assisto blog, então eu vou falar canal, tá? Pra quem tem um canal, eu vou dar uma dica. Faz o teu melhor se tu quer ser, assim, youtuber pra tua vida. Faz, dá o teu melhor, sabe? Não precisa ter vergonha da câmera. Ela é só uma câmera, é só um objeto que tá na tua frente, gente. Não precisa ter vergonha de nada, tá? Mas, é isso. Dá o teu melhor, não tenha vergonha. Porque os teus públicos não vão gostar, tipo, tu... Ah, não é... Ah, não é... Ah, não sabe? Então, abre. Se abre para os seus leitores, tá? Mesmo lá, meu amigo vai ver se eu loqueia. Ai, gente, deixa eles, tá? Se tu gosta, tu faz. Então, é isso aí, minha dica. Bom, gente, então às vezes eu taguei uma pessoa e outra, mas hoje eu vou taguear todos os mundos. Claro, velho, super certo. Bom, então hoje eu vou deixar aberto aí, pra quem quiser gravar, fala aí que eu indiquei, tá? Então, se você gravar esse vídeo aí, deixa aqui o link, eu vou adorar assistir. Então, é isso, gente. Tá todo mundo tagueado pra gravar essa tag, é super legal. Então, grava essa tag, que você que tá assistindo tá sendo tagueado, se você tem um canal no YouTube, tá? Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, inscreva aqui embaixo no canal. Ah, e essa maquiagem aqui, eu fiz um vídeo mostrando como fazer ela, que é uma maquiagem para gravar vídeos. Se você não viu esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!